Olá família Arteira, olha eu quero dar um recadinho pra vocês, viu que aí estão sempre comigo no nosso canal E vocês que gostaram aí dos nossos kits, né, dos encantos da vovó Eu queria falar com vocês que aí, vocês que moram em São Paulo, pertinho aí de Limeira Já vai ter a nona feira de Petwork de Limeira Eu estou recebendo essa notícia através da Zin, que a Zin vai estar lá com nossos kits à venda pra vocês Ok? Eles já estão quase chegando aqui pra mim, mas essa feira é hoje, amanhã e depois Então 13, 14, 15, agora de setembro, de meio dia às 7 da noite O estacionamento é gratuito, a entrada também é franca Então se vocês quiserem dar um pulinho lá pra ver, tenho certeza que terão muitas outras novidades pra vocês Inclusive a Zin vai estar lá com os nossos kits Eu espero que se vocês podem ir lá por perto, se está pertinho de vocês Que vocês façam uma visita lá e podem adquirir lá então os kits que estão aí bem mais perto de vocês, viu? E avisando vocês que logo logo eles chegarão aqui na minha mão Que da minha mão é que eu vou poder passar pra vocês, ok? Olha, um beijinho pra vocês então e vão lá ver as novidades Obrigado! Obrigado!